Para a forma oito e oito dia e oito AK. Expresso de Aperi. Tem um marcado aqui dois minutos pra sair. Vai ser também que pega ele. O outro nem marcado, tá, mas vamos esperar o outro. Não vai ter como correr. Vai ser agora o 30, 31. 30, 31. A cabeceira central é um smurf. Segunda família. Marcado pra sair. Na oito agora é para o estado variado. Mais uma primeira família. 30, 23. 30, 23. 20, 23. 20, 23. Chegou nessa mesa, né? O seu boleto já caiu. Olha o saílhado marcado pra cortina. Saiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.